Oi, pessoal, eu me chamo Adel Paloski e sou formado em Ciências Biológicas pela FURB. Eu optei por fazer as duas habilitações, então em 2018 eu me formei em licenciatura e em 2019 como bacharel. No meu quarto semestre eu iniciei estágio no Zoológico de Brusque, local que eu fiquei por quatro anos lá, e eu tive acesso a muitos eventos científicos, congressos, por estar num zoológico. Após formado, eu comecei a trabalhar lá como cuidador, então eu trabalho lá até hoje como cuidador dos animais, já fazem dois anos, e atualmente eu já pude ministrar palestras e até minicursos no zoológico. Durante a graduação eu aproveitei para fazer muitos estágios, então eu fiz estágios curriculares, voluntários, enfim. Então eu fiz no Centro de Pesquisas Biológicas de Indaial, no Projeto Bugio, no Zoológico de Pomerode, e no Projeto de Reintrodução do Papagaio de Peito Roxo, além de visitas técnicas, enfim. E também fiz estágios nas escolas durante a graduação. Na FURB a gente tem também o GEAS, que é um grupo de estudos de animais selvagens, e que foi fundado pela Medicina Veterinária. Então, em 2017, com a ajuda de mais alguns estudantes da Biologia, a gente conseguiu vagas para a Biologia dentro do grupo de estudos da Medicina Veterinária. Então, atualmente, esse grupo existe e ele é misto entre os dois cursos. Então, lá a gente desenvolvia cursos, palestras, fazia visita a técnicas, muito bom. E esse é um diferencial do ensino presencial, na minha opinião. Então, algo que me marcou muito na FURB, foram as interações sociais. Sejam professores com uma didática mais humanizada, seja a questão da interação com os calouros e com o pessoal de outros semestres, ou interação com pessoas do próprio semestre. Então, essas pessoas a gente tem para a vida, e a gente conheceu aí, tudo começou aí na FURB. Muita gente também perguntava, na época que eu entrei na faculdade, né, por que a gente escolheu, por que eu escolhi Biologia? Então, eu gostava muito de criar galinhas, de plantar, então, eu já sou do interior, então eu gostava muito. E, a partir disso, após estar formado, eu fiz um criatório meu. Hoje em dia, eu tenho meu negócio, pequeno negócio, com galinhas ornamentais, além de continuar no zoo botânico como cuidador. Então, a mensagem que eu deixo para quem está começando, vai começar a Biologia, ou está em dúvida, é trabalhe com o que você ama e você vai trabalhar muito mais, simplesmente porque você se importa com aquilo. Então, essa frase é muito verdadeira. Se a gente se importa, a gente trabalha mais, se dedica mais, gasta mais tempo naquilo, e é isso que importa, tá? Essa é a minha mensagem e essa é a minha história. E aí Obrigado.